O povo quer o povo, sabe o povo aprovou Nossa cidade pra frente, no Eduardo eu vou O povo quer o povo, sabe o povo aprovou Confirmo o onze que deu certo, no Eduardo eu vou Com mais saúde, mais estradas, mais educação Porque aqui é trabalho, do onze eu não abro mão No Eduardo já aprovaram e a mudança aconteceu Com transparência e eficiência a fumaça cresceu O povo quer o povo, sabe o povo aprovou Nossa cidade pra frente, no Eduardo eu vou O povo quer o povo, sabe o povo aprovou Confirmo o onze que deu certo, no Eduardo eu vou Morro da fumaça não pode parar Por isso, no Eduardo, é neles que eu vou votar No Eduardo já aprovaram e a mudança aconteceu Com transparência e eficiência a fumaça cresceu O povo quer o povo, sabe o povo aprovou Nossa cidade pra frente, no Eduardo eu vou O povo quer o onze que deu certo, no Eduardo eu vou O povo quer o povo, sabe o povo aprovou Nossa cidade pra frente, no Eduardo eu vou O povo quer o onze que deu certo, no Eduardo eu vou Confirmo o onze que deu certo, no Eduardo eu vou Nossa cidade pra frente, no Eduardo eu vou